O tema de hoje é o imaginário da colorização e, se eu não estou enganado, pedi a leitura de um capítulo do Sérgio Barque de Holanda, não é isso? Visão do Paraíso, esse é o texto obrigatório da aula de hoje, um livro que vocês têm oportunidade e devem ler inteiro, viu? Ele é meio repetitivo, os capítulos têm uma boa dose de autonomia, mas é um livro muito importante, escrito por um grande historiador, um grande, se não o maior historiador brasileiro, Sérgio Barque de Holanda. Para começar a aula de hoje, devo enfatizar três elementos, três elementos que condicionam esse imaginário da colonização. É o imaginário de um ponto de vista europeu. Esses três elementos são a religiosidade dos europeus que cruzaram o Atlântico, que se expandiram pela América nos séculos XV e XVI. Segundo elemento, as expectativas nutridas, então, pelos europeus em relação ao Novo Mundo. Em terceiro lugar, o grau de conhecimento dos europeus em relação ao Novo Mundo. Um grau que ia se modificando progressivamente, na medida, claro, em que aumentava o conhecimento do Novo Mundo. Mas que não é um conhecimento completo, bem acabado, até meados do século XVII. Esse desconhecimento subsidia, então, junto com esses outros dois elementos, uma parte desse imaginário da colonização. Conforme nós veremos, não se limita, então, a um reflexo de um desconhecimento em relação ao Novo Mundo. Interessa simplesmente que um certo grau de conhecimento é suficiente para materializar certas representações acerca do Novo Mundo. É disso que nós vamos tratar hoje. Mais especificamente, um imaginário fantástico em relação à colonização. Um imaginário fantástico em relação ao Novo Mundo, melhor dizendo, que é engendrado pelo processo de colonização. Então, são ideias que são desenvolvidas pelos europeus em função, em primeiro lugar, de uma grande novidade. A novidade que implicou, então, a incorporação desse continente, do continente americano, a uma visão de mundo europeia, na qual esse continente não figurava. E também, claro, o impacto dessas novidades todas que essa incorporação da América carrega consigo. Um imaginário fantástico que é profundamente revelador da condição mental dos europeus, das formas pelas quais os europeus pensavam o mundo, uma parte do mundo, no século XVI e em alguns momentos do século XVII. Esse imaginário fantástico é um dado, então, de mentalidade histórica, isto é, é um dado que faz parte de certas maneiras mais ou menos estáveis, pelas quais a sociedade representa, apreende o mundo em que ela vive. O fantástico dessas visões em torno do novo mundo, criado, então, pelo processo de colonização, o fantástico é eloquente, é revelador, traduz elementos que nos interessa, então, analisar hoje. Façamos um exercício, então, de análise histórica. Agora, pensem no mundo em que nós vivemos. Atualmente, esse mundo dispõe de uma série de dispositivos, de representações que nós poderíamos chamar de fantásticas. Adianto, religiosidade, a mitificação do mundo, a manipulação do sobrenatural, o fantástico, são primos. São primos que convergem em termos de alimentarem expectativas em relação ao mundo e atenderem uma parte dessas expectativas em termos de conhecimento do mundo. A religiosidade, a religiosidade, a mitificação, repito, mas também essas formas de lidar com o inexplicável e as fantasias em relação a esse mundo, são dados da nossa realidade, contam uma parte da história do que é a nossa sociedade atualmente. Pensemos. Vamos ver se isso faz sentido. Vocês já pararam para supor por que que, no século XXI, tantas pessoas acreditam, por exemplo, em horóscopo? Digo, pessoas inteligentes, pessoas razoavelmente instruídas, pessoas neurologicamente sãs, são capazes de acreditar em horóscopo. São capazes de acreditar em fantasmas, são capazes de acreditar na existência do diabo. Não falo de uma existência metafórica, não falo do diabo como um símbolo da maldade. Maldade, que como todos nós sabemos, opera um papel preponderante nas estruturas religiosas do mundo desde sempre. Eu falo do diabo-diabo mesmo. Tem gente que acredita que ele existe. Tem gente que acredita, enfim, em fenômenos sobrenaturais. Por que que existem pessoas que acreditam nessas coisas? Por dois motivos. Por dois motivos relevantes, claro. Não interessa que é a esfera individual, por que que fulano de tal acredita nessas coisas? Ah, porque ele é doido. Não, não é disso que a gente está falando. Dois bons motivos para se acreditar nesse tipo de coisa, que racionalmente não faz sentido. Não fazem sentido essas coisas. Em primeiro lugar, é porque as pessoas, elas encontram nessa crença, algum conforto, alguma amortização de sofrimentos, alguma forma de explicação daquilo que é inexplicável. O que também é o conhecimento do inexplicável, uma forma de amortização de um sofrimento. E também porque as pessoas querem acreditar nisso, porque elas gostam de acreditar nessas coisas. O fantástico é interessante. O sobrenatural é interessante. Enquanto algumas coisas não puderem ser devidamente explicadas, elas poderão subsidiar, então, visões desse tipo. Mas mesmo na medida em que elas forem explicadas por alguns métodos, sempre estará lá uma possibilidade de que o inexplicável seja mais interessante do que o explicável. Peguem exemplos aí, programas de TV a cabo. Sabe esses programas, enfim, que a gente assiste de vez em quando? Eu assisto esses programas, acho super divertidos, né? Quando chego em casa, nessa segunda-feira, tarde da noite, para dar uma apagada, assim, né? Para relaxar um pouco a cabeça e o corpo e tal. Ligo lá TV a cabo, né? E tem uns canais que eu acho super interessantes, né? History Channel, né? Os historiadores odeiam History Channel, né? Porque não tem nada a ver com a história que a gente aprende, com a história que a gente pensa numa universidade, né? Salvo um ou outro programa, né? Um pouco mais consistente e tal. Mas, em geral, são umas coisas de curiosidades meio bizarras. Umas coisas que você fala, pô, mas o que tem a ver com história esse programa aí e tal? Tem lá o Discovery, National Geographic, que é um canal um pouco mais sério e tal. Vocês já repararam, aqueles que assistem com alguma frequência esses programas oferecidos pela TV a cabo aqui no Brasil? Na quantidade de conteúdos sobrenaturais que são abordados aí, mas tem história de fantasma direto, mas tem história de OVNI, mas tem história de segredos indecifráveis, de códigos secretos, né? E são super interessantes, né? Porque quando você assiste aquilo lá, você faz um exercício de empatia momentâneo, né? Você começa a entender como é possível acreditar naquilo lá, porque aquilo é interessante, né? Nossa, será que isso aí existe mesmo? Aí você cai em consciência, não, isso não existe, é claro que não existe. Mas seria interessante se existisse, né? O mundo seria um pouco mais bizarro, um pouco mais inesperado, né? E o meu programa favorito é um sobre o monstro do lago Ness, né? Um programa, eu acho que é do Discovery, né? O monstro do lago Ness. É um programa bem feito, recolhe lá uma série de versões, né? Sobre o monstro do lago Ness. Esse monstro que supostamente existe desde tempos pré-históricos num lago da Escócia, né? Então, o programa recolhe uma série de depoimentos de pessoas que viram o monstro. As fotografias, né? Que estão sempre meio borradas, porque elas sempre são tiradas na pressa, né? Então, elas nunca são muito contundentes. Assim como também as fotografias dos ETs, né? Até agora, olha, eu não estou dizendo que não possam existir ETs e que, portanto, não possam existir provas documentais desses ETs. Mas todas as provas até agora apresentadas são desse tipo, né? Não uma foto tirada muito rapidamente, um pontinho lá no céu. Aí as pessoas afirmam cabalmente, sim, que viram, né? Mas nenhuma foto mesmo da cara, né? Do monstro do lago Ness, do ET em várias posições e tal. É sério, reparem nisso. São sempre provas, assim, insuficientes para aqueles mais céticos, para aqueles mais afeitos a metodologias científicas e tudo mais. Bom, o programa do monstro do lago Ness, então, mostra esses depoimentos. E aí vai lá uma equipe de cinegrafistas com equipamentos de última geração e começa, então, a vasculhar o lago Ness, né? E tirando foto de cada buraco do lago Ness, de cada plantinha, de cada peixinho. E varrem o lago Ness inteiro e não encontram nem sombra do monstro, né? Claro, botaram lá os aparelhos de fotografia, de sonar e não sei o que lá. Nada do monstro do lago Ness. Bom, está acabando o programa, né? Você pensa, bom, lógico, né? Então, já que não tem monstro, acabou o programa e é isso mesmo, o recado está dado. Mas aí o programa se encerra com a dúvida. Mas será que antigamente ele não existia? Será que realmente esses equipamentos dão conta do recado e conseguem esquadrinhar tudo? Fica a dúvida. Por que tantos insistem em afirmar a fantasia como realidade? Realidade ou ficção? Claro, porque se você termina o programa, eu me coloco no papel de um produtor, né? Olha aí, pessoal, não tem nada de monstro do lago Ness, né? E quem quiser continuar acreditando nisso aí, que acredite em Papai Noel, em Dragão de Sete Cabeças, o que for. O programa perde força, né? Porque as chamadas, elas são todas evocando o interesse pelo inexplicável. Os segredos, o misterioso. Tudo isso rende. Tudo isso faz parte do mercado, né? Porque tudo isso toca em demandas, que são demandas sociais. As pessoas querem saber de coisas que não são perfeitamente explicáveis. Talvez isso explique. Talvez isso explique. Porque esse é um fenômeno de difícil explicação no meu entender. Por que o Paulo Coelho é um dos escritores mais lidos, mais vendidos e mais conhecidos de todo o mundo? Eu imagino que isso se explique em parte pela temática dos livros do Paulo Coelho, né? Que tocam, então, no místico, no sobrenatural, no inexplicável. Eu acho que isso explica parte do fenômeno. Pode ser também que esse fenômeno, o fenômeno Paulo Coelho, se explique também por sua notória incapacidade de manejar e demonstrar talentos literários superiores, né? Porque vocês sabem que no mercado, muitas vezes, quanto pior, melhor, né? Mas tudo bem. De todo modo, o Paulo Coelho não é o único escritor imaginativo que toca em temas que nós poderíamos incluir aí, como a esfera do fantástico, do místico, do sobrenatural. A história da literatura tem milhões de outros exemplos. E muitos deles também são escritores muito conhecidos e muito lidos. Por exemplo, Edgar Allan Poe, um grande escritor norte-americano do século XIX, né? Que é um autor de obras com temática, enfim, de sobrenaturais, de mistério, de morte, né? E é um autor também muito conhecido. Embora, né, tratar de Paulo Coelho e em seguida Edgar Allan Poe é mais ou menos como partir do latão enferrujado para chegar no diamante, né? E vi você comparar essas duas coisas apresentando elas discrepâncias tão grandes em muitos e muitos outros critérios que devem ser levados em conta, pelo menos, por parte daqueles que têm consciência da sua finitude, né? Sabem que a vida é curta e que não há tempo a perder, né? Então, já que não dá para ler todas as coisas que foram escritas no mundo, vamos escolher as coisas mais edificantes, né? Não dá para ver todos os filmes que foram feitos e que continuam sendo feitos. Não vamos perder tempo vendo baboseira, né? Vamos tentar ver coisas melhores, né? Já que não dá para a gente conhecer todas as pessoas do mundo e conversar com todas elas, a gente seleciona, né? Os amigos, enfim, estou começando a devagar. De todo modo, o mundo atual oferece, então, exemplos muito contundentes de demandas concretas em torno dessas representações de mundo que passam pelo fantasioso, pelo sobrenatural, pelo mítico. Isso para não falarmos no religioso, que aí estaríamos diante de estruturas muito mais estáveis da história da humanidade, teriam que ser trabalhadas na condição, digamos, de um primo especial, né? Bem, se isso que eu disse, então, faz sentido, quer dizer, se o desconhecido toca em interesses sociais muito arraigados, muito comuns, não era muito diferente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna Europeia. É outro mundo, é outro contexto, são outras sociedades, no entanto, também ali há um interesse por essa temática. Esse interesse, ele potencializa, então, narrativas de viagem como a de religiosos como Pian del Carpine, Monte Corvino ou comerciantes como Marco Polo, que entre os séculos XIII e XIV empreenderam viagens inusitadas para os europeus da sua época, né? Então, Pian del Carpine, por exemplo, foi um dos primeiros europeus a visitar e narrar acerca do Império Mongol de Gengis Khan. Monte Corvino foi um religioso que serviu no Extremo Oriente, numa época em que esse Extremo Oriente tinha pouquíssimo contato com a Europa cristã. E Marco Polo, um comerciante provavelmente de origem veneziana, né? Que empreendeu uma viagem incrível do Mar Mediterrâneo, passando pela Ásia Menor até o Extremo Oriente e voltando pelo Oceano Índico, né? Uma viagem completamente incomum para os padrões de deslocamentos humanos da época, conforme eu já me referi na aula retrasada, aquela aula sobre a expansão, os descobrimentos, né? As narrativas de viagem, então, desses autores encontrariam nos séculos XV e XVI um advento da imprensa, né? Um ambiente muito favorável de circulação, né? Eram espécies de best-sellers da época, né? Os relatos de viagem dessa gente. Havia, então, no mundo europeu, já um interesse prévio a essa expansão por outras partes do mundo, por partes desconhecidas. Vocês se lembram também na penúltima aula, penúltima não, antepenúltima, né? Isso, na antepenúltima aula, essa aula sobre a expansão e os descobrimentos, eu mostrei uns mapas mundiais ainda sem a América, né? Então, tá lá, tá a Ásia, tá a África, não tá a América, não tá a Oceania, né? Mas são regiões que, à medida em que se afastam geograficamente da Europa, são representadas denunciando um desconhecimento das mesmas. Vocês se lembram dessas imagens? Então, o extremo oriente, no Japão, é uma península, né? A Índia é uma Índia toda torta, né? O Ceilão é uma ilha gigantesca, o sul da África, ele é todo deslocado em relação ao Ocidente e Oriente, em comparação com as cartografias modernas, atuais, né? Então, são regiões que estão lá, mas que não são bem conhecidas pelos europeus. Essas regiões, então, a presença de pessoas nessas regiões, os relatos em torno dessas regiões, alimentam esse interesse em torno do desconhecido. A descoberta da América, a descoberta do ponto de vista europeu, também já fiz esse esclarecimento numa ocasião passada, aumenta brutalmente o conjunto de pretextos de que se valerão os europeus para a elaboração fantástica do mundo. Um autor português, cuja obra foi publicada em 1614, Fernão Mendes Pinto, sua peregrinação, era conhecido pelos seus próprios contemporâneos, com uma boa dose de ironia, como Fernão Mentes Minto, tamanho grau de fantasia presente nos relatos do Fernão Mendes Pinto. O Américo Vespúcio é a mesma coisa. Vocês leram aqui uma das cartas do Vespúcio. O que tem lá? Um sujeito que se regozijava e se vangloriava de ter comido 300 corpos e que dizia que era uma delícia a carne humana e que prometeu ao Vespúcio que ia largar esse hábito, como hoje alguém promete que vai largar o cigarro. Não, não, pode deixar, eu vou deixar esse vício para lá. É só uma carne humana por dia, só um pouquinho, até virar vegetariano e por aí vai. O Américo Vespúcio também fantasia, exagera, distorce. E o caso do Fernão Mentes Minto mostra bem que as pessoas não estavam necessariamente obrigadas a acreditar piamente naquilo que liam. Podia-se ler um relato como o Peregrinação do Mendes Pinto justamente por ele ser exagerado, justamente por ele ser fantasioso. Está aí, então, essa demanda pelo fantástico que encontra, repito, nesse descobrimento da América um campo bastante profícuo de expansão.